Para muitos brasileiros, 2016 não vai deixar saudades. O número de desempregados chegou a 12 milhões. Mas mesmo num cenário difícil, teve gente que conseguiu mudar de ramo e driblar a crise. Tudo começou quando o Eduardo e Mariana perderam o emprego. Com o dinheiro da rescisão, eles abriram uma pequena cafeteria. Mas aí... Tentando salvar o nosso negócio, a gente foi podando de todos os outros lugares para tentar salvar a nossa loja. Mas aí no fim a gente acabou quebrando a outra parte da nossa vida. Eles tiveram então que cortar tudo. E enfim, foram morar na casa da mãe de Mariana. Para eles, 2016... Foi punk. Como não tinham para onde correr, foram para a rua vender brigadeiro. Viemos vender na rua e assim, foi o que salvou a gente. Quando a gente vende brigadeiro por dia, a gente levava uma semana para vender na rua. 2016 foi mesmo o ano de apertar os cintos. O desemprego cresceu 11,8%. E muita gente que buscou alternativa num negócio próprio se deu mal. As vendas no comércio caíram quase 7%, segundo o IBGE. Foi a maior queda em 15 anos. Segundo este especialista em mercado de trabalho, a recuperação será muito lenta em 2017. O trabalhador vai ter que ser versátil. A palavra-chave hoje é o que eu sei fazer além do normal. O que eu sei fazer além da função onde eu trabalhava. Difícil para alguns. Desafiador para outros. 2016 foi o ano de se reinventar. Pegar carona em tendências novas. Como fez o Felipe, que apostou num ramo coringa para muitos desempregados. Depois que a tabacaria que tinha faliu, Felipe aderiu aos aplicativos de transporte particular. Começou com um carro alugado e em seis meses já tinha um veículo próprio. 2016 foi, digamos, uma reviravolta da vida. Foi quando eu saí de um buraco financeiro e comecei a me levantar. O que você espera do ano que vem? Eu espero que seja um ano próspero. O que você espera do ano que vem?